Fala nação Tricolor, vamos para mais notícias do Fortaleza, mas não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A janela de transferência será encerrada nesta segunda-feira, mas o Fortaleza segue atento ao mercado da bola. Em entrevista ao Esportes do Povo, Marcelo Paz revelou que o clube deve acertar a contratação de mais um meio campista, mas descartou Liseiro, atualmente no Internacional, e Jean Mota, que passou pelo clube em 2015 e 2016. Se eu não me engano, fechamos sete contratações e devemos fechar a oitava ainda hoje. Estamos trabalhando para trazer mais um jogador. Não vou adiantar, mas não é o Liseiro, que é um bom jogador, nós fizemos sim contato, mas não houve o avanço para a vinda dele. Após o fechamento da janela, se reduz muito, com mais possibilidades, porque só pode trazer jogador livre, que tenha rescindido seu contrato com qualquer clube do mundo até o dia de hoje. disse o mandatário tricolor. Não pode ser o Jean Mota. Embora seja um grande jogador, inclusive é meu amigo pessoal. O Jean Mota está muito bem nos Estados Unidos, está feliz, com a família. Foi comprado pelo clube que está jogando, e não tem nenhuma possibilidade para o futebol brasileiro a curto prazo, enfatizou. Esforços para qualificar o elenco nesta janela de transferências. Ao todo, o Leão trouxe sete novos jogadores para o plantel, os atacante Pedro Rocha e Tiago Galhardo, os meias Lucas Sacha, Otero e Fabrício Baiano, o goleiro Luan Poli, o zagueiro e lateral-direito Emmanuel Brite.